Eu acho que em termos de águas e ambientes, o que foi destruído é possível e preciso refazer. O fórum divulgou o relatório mundial das Nações Unidas sobre o desenvolvimento de recursos hídricos. Ele se baseia em mais de 300 estudos científicos. Por si só, o ato de improbidade não comprovado atinge a esfera dos direitos da personalidade. Celso Laffer, que passa a integrar o Comitê Representando o Brasil, é professor emérito da Faculdade de Direito e do Instituto de Relações Internacionais da USP. Olá, boa noite pra você. Boa noite. A presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, recebeu hoje a diretora-geral da Unesco. A Catarina Martorelli acompanhou e ao vivo tem as informações pra gente sobre esse encontro. Boa noite, Catarina. Oi, Erika, boa noite pra você, boa noite a todos. A diretora-geral da Unesco, Odré Azulé, se reuniu por cerca de 30 minutos com a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia. Depois do encontro, a ministra levou a diretora-geral da Unesco pra conhecer a exposição Amazônia de Sebastião Salgado, do fotógrafo Sebastião Salgado, que está no Hall dos Bustos, aqui no edifício sede do STF, desde o mês passado. Logo cedo, a diretora-geral da Unesco participou da cerimônia de abertura do Fórum Mundial da Água, no Itamaraty. Depois ela foi até o centro de convenções pra lançar o relatório mundial das Nações Unidas sobre desenvolvimento de recursos hídricos. Neste momento, a representante da Unesco está em audiência no Ministério das Relações Exteriores. Voltamos ao estúdio. A Justiça Minério interditou duas barragens de rejeito de minérios de ferro da empresa Minérios Nacional, que pertence à Companhia Siderúrgica Nacional, em Rio Acima, na região metropolitana de Belo Horizonte. A liminar foi expedida após o Ministério Público de Minas Gerais apontar a possibilidade de ruptura das estruturas. A decisão da juíza Ana Cristina Ribeiro Guimarães, da segunda vara cível da comarca de Nova Lima, determina que a empresa execute em 15 dias um plano de ações emergenciais e um plano de segurança de barragens para o complexo minerário. Ainda conforme a liminar, a mineradora precisa elaborar um plano de fechamento das barragens, prevendo a reabilitação das áreas. O descumprimento das medidas está sujeito a uma multa diária de 30 mil até 1 milhão de reais. Segundo a empresa, o planejamento da obra está protocolado nos órgãos fiscalizadores e prevê a remoção das barragens ao término das intervenções. A Minérios Nacional afirmou que possui sistematizadas ações emergenciais, caso necessárias, com dispositivos de comunicação, como sirena instalada, em área próxima à barragem. Empresa de automóveis é condenada a indenizar por danos morais uma trabalhadora demitida por justa causa devido a uma diferença de pouco mais de mil reais no caixa. O TST entendeu que a acusação foi injustificada. O TRT da oitava região que abrange o Pará e o Amapá havia determinado a reversão da demissão por justa causa e o pagamento de indenização por dano moral. Para o TRT, ficou comprovado que a trabalhadora não participou de todos os procedimentos da sindicância aberta para apurar a diferença de caixa, configurando cerceamento de defesa. Além disso, segundo o regional, não foram apresentadas provas suficientes que confirmassem a falta grave. A empresa para automóveis recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho e a oitava turma, apesar de manter a reversão da justa causa, decidiu excluir o pagamento de indenização por dano moral por entender que a nulidade da justa causa não justifica a condenação, salvo quando cometido abuso de direito que ofenda a honra e imagem do empregado. A trabalhadora, então, recorreu à sessão 1 de dissídios individuais, pedindo o pagamento da reparação moral. O relator do caso, o ministro Valmir Oliveira da Costa, afirmou que a jurisprudência atual da SDI 1 firmou o entendimento de que fica caracterizado dano moral quando há reversão da justa causa por ato de improbidade não comprovado, uma vez que a demissão fere a honra do empregado devido à gravidade da acusação. O tribunal regional afastou a justa causa, alegando que foi inverídica, foi indevida a imputação. E isto, naturalmente, pela nossa jurisprudência, eu cito os precedentes, é causa de ressarcimento, de compensação pelo dano moral. O ministro Lélio Bentes Correia concordou com o voto do relator e explicou que, no caso, caberia o pagamento de indenização devido à acusação injusta de ato de improbidade. Pela natureza da razão invocada para aplicar a justa causa, que foi a acusação de ato de improbidade, que por si só, por si só, o ato de improbidade não comprovado, atinge a esfera dos direitos da personalidade. Por unanimidade, os ministros da SDI 1 aceitaram o recurso da trabalhadora. Com isso, ficou restabelecida a decisão regional quanto à condenação ao pagamento de indenização por dano moral e determinado o retorno dos autos à oitava turma para prosseguimento do julgamento do recurso. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, determinou por meio de liminar que a União cancele as ordens de bloqueio nas contas do Estado do Pará. Os bloqueios tinham sido feitos por conta de supostas pendências no processo de refinanciamento da dívida com o governo federal. Na decisão, a relatora também determinou que a União devolva os recursos que eventualmente já tenham sido transferidos e não faça novos bloqueios nas contas do Estado. O Pará está em processo de renegociação da dívida com a União e diz que já atendeu a todas as condições estabelecidas em lei. A liminar ainda precisa ser referendada no plenário. Produção de prova por meio de exame de DNA permitida, mesmo sem o consentimento do investigado. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que é permitido produzir prova com material biológico descartado ao julgar pedido de liberdade solicitado pela Defensoria Pública de Minas Gerais. Ela queria retirar do processo uma prova pericial colhida de copo e colher de plástico utilizados por um homem denunciado por homicídio triplamente qualificado, estupro e extorsão. De acordo com o processo, o acusado usou os utensílios quando já estava preso. A polícia recolheu o copo e a colher para o exame de DNA e a comparação do resultado com o material genético encontrado na calcinha da vítima permitiu esclarecer o crime ocorrido 10 anos antes. Para a Defensoria Pública, como o homem havia se negado anteriormente a ceder material genético para o exame de DNA, a coleta de saliva nos utensílios sem a autorização dele violou direitos constitucionais à intimidade e à não autoincriminação. Os argumentos, no entanto, não foram aceitos no STJ. Para o relator do caso, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, não se pode falar em violação à intimidade, já que ao dispensar o copo e a colher, o indivíduo deixou de ter controle sobre a saliva que estava em seu corpo e se tornou objeto público. Sobre o direito do investigado não produzir provas contra si mesmo, o ministro destacou que a proteção visa impedir que o material seja colhido à força, o que não ocorreu no caso, uma vez que o copo e a colher usados pelo acusado já haviam sido descartados. O voto do ministro relator foi acompanhado de forma unânime pela quinta turma. A quinta turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com sede de São Paulo, concedeu liberdade provisória a cinco investigados na Operação Lama Asfáltica. As decisões foram tomadas por maioria de votos em dois habeas corpus. A quinta turma já havia, por unanimidade, no dia 19 de fevereiro, concedida liberdade provisória a André Putinelli e ao filho dele, confirmando o liminar anterior do relator do caso. Os investigados e acusados beneficiados pela decisão poderão aguardar e acompanhar o julgamento dos processos em liberdade. Estão sujeitos a medidas cautelares, como apresentação mensal em juízo e proibição de deixarem a cidade onde residem por mais de 15 dias, sem autorização judicial. E ainda nesta edição, o oitavo Fórum Mundial da Água começa em Brasília, de olho no futuro dos recursos hídricos do planeta. O Fórum divulgou o relatório mundial das Nações Unidas sobre o desenvolvimento de recursos hídricos. Ele se baseia em mais de 300 estudos científicos. Oitavo Fórum Mundial da Água, o qual a cada três anos é considerado o principal evento para discutir o uso de recursos hídricos no planeta. Pela primeira vez, o Brasil recebe um encontro que segue até sexta-feira. São esperados 10 mil congressistas e 45 mil visitantes. O Fórum, William, foi montado na esplanada dos ministérios e reuniu autoridades de vários países. O objetivo é discutir e criar propostas para a gestão de recursos hídricos em todo o mundo. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, e o presidente Temer participaram da abertura. Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Um vai e vem de milhares de pessoas de várias partes do mundo. Água não falta por aqui. É proibido, falta água, não falta água. Corredores e salas lotados. Falta espaço para tanta gente falar de água. No planeta, 2 bilhões de pessoas vivem em áreas de escassez. Metade disso não tem acesso à quantidade de água para o abastecimento mínimo diário perto de casa. O Fórum divulgou o Relatório Mundial das Nações Unidas sobre o desenvolvimento de recursos hídricos. Ele se baseia em mais de 300 estudos científicos e defende que os canais de irrigação, os reservatórios e as estações de tratamento de água não sejam a única forma de se garantir o recurso mais escasso do planeta. O relatório cita exemplos de soluções baseadas na natureza, como a proteção de áreas alagadas. Em vez de reservatórios de concreto, os naturais em mangues. Em cada canto do centro de convenções, um palco de debate sobre assuntos específicos, entre eles políticas públicas. Marcelo Agüero veio do Chile para falar do projeto em grandes indústrias de alimentos, sobre o controle e o uso racional da água. É a medição mais integral da água que é consumida. Água do solo, água subterrânea, água superficial também. Mas também quanto a água eles precisam para diluir a carga de contaminação que elas aportam na respectiva bacia. O embaixador da Costa Rica no Brasil traz a boa experiência do país. 94% da população tem água potável. Nós gastamos em assuntos de saúde e de educação. E então, quando você tem água potável, você tem uma população que é saudável. Isso ajuda a aumentar a esperança de vida, ajuda a prolongar a vida. O presidente Michel Temer afirmou que o governo trabalha em um projeto de lei para modernizar o marco regulatório do saneamento básico. Temer não informou quando vai levar a proposta ao Congresso Nacional. Nossa atenção volta-se com muita naturalidade para o saneamento, em que tanto ainda resta por fazer. Nós estamos ultimando o projeto de lei com vistas a modernizar nosso marco regulatório em saneamento e incentivar novos investimentos, o que nos move naturalmente à busca da universalização desse serviço básico. A presidente do Supremo Tribunal Federal ressaltou a importância do Fórum para gerações futuras. Em termos de águas e ambiente, o que foi destruído é possível e preciso refazer. E o que nós não destruímos, nós temos que cuidar para garantir que os que vierem depois de nós tenham a certeza de que se não fizermos tudo, fizemos o possível para que eles tenham águas caudalosas em todo o mundo, um meio ambiente ecologicamente equilibrado, com saúde garantida para todos. Bom, este fórum está sendo realizado justamente na semana em que se comemora o Dia Mundial da Água, dia 22 de março. E lembra a importância da preservação desse recurso essencial à vida. Por isso, a relevância das discussões em torno do assunto, né? E para falar conosco sobre esse tema, está aqui conosco o advogado especialista em direito ambiental, Rodrigo Justus. Então, Rodrigo, muito obrigado por estar com a gente aqui no Jornal da Justiça. Qual a importância de uma reunião dessa magnitude aqui no nosso país? É muito importante face ao momento em que a água doce é um recurso escasso a nível de mundo, né? E o Brasil é um país rico em águas, né? Hoje temos problemas no Brasil, muito mais talvez pela questão de gestão. E esse congresso, a importância dele, desse fórum, é de que embora ele não seja das Nações Unidas propriamente, mas ele engloba as principais autoridades, instituições internacionais e países na discussão do melhor uso da água. Então, para o brasileiro, eu acho que é uma lição até de educação, de que nós aprendamos de que é preciso haver menos desperdício, uma gestão de uso melhor. E esse fórum traz as melhores experiências do mundo, as empresas, a exposição, os estandes, tudo para ver como o resto do mundo vive, às vezes, com muito menos água do que nós aqui vivemos e volta e meia passamos por crises aqui de abastecimento também. Vou falar em estande, inclusive, o senhor está participando do fórum, está lá dentro com o estande, não é? Sim, eu participo também junto com o setor agrícola. A produção de alimentos é... Ela é chave, a questão da água, no uso da produção de alimentos, a irrigação é eficiente. Então, o setor agrícola brasileiro está mostrando no fórum, juntamente com outros países, a experiência de buscar uma gestão mais eficiente da água na agricultura. E nós vemos que toda a indústria está lá também, todos os setores econômicos, a sociedade civil, e é uma oportunidade para nós aprendermos e evitarmos situações que nós vemos hoje acontecendo em outros países. Nós temos essa possibilidade de evitar um mau caminho. Doutor, como é que a nossa legislação trata hoje a gestão dos recursos hídricos? O que diz a lei em respeito à preservação desse bem tão essencial à vida? O Brasil tem uma legislação muito boa. Porém, se nós verificarmos que nós temos mais de 90% dos municípios do Brasil não fazem o tratamento total da água e do esgoto, significa que nós temos, embora uma legislação protetiva, nós não temos a implementação das questões de saneamento básico. Esse não é um problema desse governo, esse é um problema do país já há décadas, né, que a gente discute isso, essa questão do saneamento. Então, o saneamento básico está na legislação já anterior à nossa lei de recursos hídricos, que tem como base a lei francesa, questão doutorga e tudo mais, mas nós precisamos melhorar o nível de implementação para que nós não tenhamos apenas água doce, mas nós tenhamos água pura, né. Então, eu acho que o desafio agora, e o país vem lutando para isso, é superar essa questão do subdesenvolvimento, que é o saneamento básico. E, recentemente, se discutia muito a questão da proteção dos rios, dos córregos com a mata ciliar, né, qual o espaço que precisava ser preservado com vegetação para a proteção. A nossa legislação, ela protege bem o seu manancial? Protege. A legislação florestal do Brasil, ela é a mais rítida do mundo, mesmo com esse julgamento que o Supremo fez dias atrás, do Código Florestal, que manteve a legislação, e o produtor rural brasileiro, o fazendeiro, ele tem um índice de conservação que chega a ser 50% de tudo que existe conservado no país. Então, a legislação em si, ela está aí fazendo valer. Agora, é preciso também de que haja, como discute-se lá dentro do fórum, o que? Planejamento futuro, inovação em tecnologia para fazermos mais com menos água, fazer o reuso da água, fazer uma utilização melhor da água, que assim nós vamos reduzir a quantia de uso por habitante, e nós vamos daí minimizar efeitos de secas aí, que volte menos, assolam aí o nosso país também. Doutor, agora a gente vai fazer uma parada agora, nesse assunto que a gente está falando, para a gente ver uma outra matéria. Um sonho de muitas pessoas, não é? É caminhar pelas cidades brasileiras, puxando o ar com vontade, como a gente faz no campo, por exemplo, em uma praia deserta, mas com a poluição ambiental que aspiramos nas grandes metrópoles, fica difícil, né, Will? Fica difícil, sim. Mas quem sabe esse desejo possa estar mais perto e ser realizado, pelo menos aqui em Brasília. Em abril, começa a circular na cidade o primeiro ônibus elétrico, uma tecnologia que promete aposentar no futuro o transporte à base de combustível fóssil. Assim, só de olhar, parece até um ônibus comum. Mas repare bem, veja esse motor. Na verdade, não há motor. Essas caixas prateadas são uma espécie de computador. São elas que mandam comando para esse ônibus, que é 100% elétrico. O primeiro da capital federal com essa tecnologia. Eles recebem toda a informação que o sensor do acelerador traz, né, transforma em energia e manda isso para as rodas lá. Então, isso torna o carro mais versátil, mais rápido, porque eu não tenho uma perca com diferencial, com eixo cardan que existe nos carros convencionais. E o bacana desse tipo de veículo é o benefício que ele traz para a qualidade do nosso ar. Cada ônibus elétrico reduz em aproximadamente 1,8 tonelada de emissão de gás carbônico. Isso representa o mesmo que plantar 11 árvores. E ficou curioso em saber como é o desempenho do coletivo nas ruas? Então, vamos dar uma voltinha. Um fator que é muito determinante é o fator do consumo. Porque o motorista, através do sistema de regeneração de energia, ele vai conseguir ter uma autonomia maior, né, de carga, de percurso, de trabalho com esse carro. Por exemplo, aqui toda vez que eu retiro o meu pé do acelerador, eu consigo regenerar a energia que é gasta no veículo. Então, eu tenho uma força que é utilizada na frenagem para recarregar meu quadro de bateria. De que forma que o condutor vai identificar isso? Através do painel de instrumento. Ali eu sei quando o carro está regenerando energia, não está. Aqui dentro do veículo, o que eu posso perceber nesse rápido trajeto foi o conforto que o ônibus oferece. O ar-condicionado, por exemplo, é muito silencioso. Também durante o percurso quase não se escuta o barulho externo. Então, uma das diferenças desse veículo, então, seria esse conforto a mais para o passageiro. Além de Brasília, São Paulo também conta com ônibus elétricos na frota. Menos poluentes que os comuns, a ideia é que o impacto também reflita na saúde da população. Observando a série histórica de medição, monitoramento das temperaturas, não só no Brasil, como no mundo todo, há um nítido aquecimento que a gente percebe no dia a dia e que constitui um dos grandes desafios da humanidade hoje é justamente conseguir reduzir esse impacto sobre a atmosfera que os nossos padrões de consumo, os nossos padrões de produção de consumo de energia é que representa o maior desafio. No momento em que o mundo discute as consequências das mudanças no clima, reflexo do aumento do efeito estufa, alternativas como essa podem contribuir para tentar frear esses fenômenos. O futuro da indústria automobilística é o carro, o veículo elétrico, porque o impacto sobre o sistema climático é muito menor. Você não tem produção de gás de efeito estufa com a utilização desse veículo elétrico e, portanto, isso vai acontecer. Só que leva um tempo que a própria indústria precisa adaptar toda a sua linha de produção. Vamos continuar essa conversa aqui com o doutor Rodrigo Justo. Doutor Rodrigo, estamos há décadas da crise do petróleo e ainda hoje, grande parte da frota, quase da sua totalidade, é diesel, é gasolina, é álcool. O carro elétrico está chegando, mas está chegando muito devagar. Ele vai fazer essa diferença toda e já não deveria estar tomando conta das ruas de todo mundo? O carro elétrico é o carro do futuro, embora no presente ainda há algumas dificuldades. Por exemplo, fazer uma viagem de mil quilômetros, um carro teria que parar, carregar o carro, mas já temos o carro híbrido, que já é a gasolina e já é álcool também e elétrico. Mas essa é uma geração que veio para ficar. O petróleo vai continuar existindo. Toda vez que surge uma crise, sobe o preço, empresas ganham e daqui a pouco acha-se mais petróleo. Agora, a própria Noruega já está explorando petróleo lá no Oceano Ártico, tirando mais, lá tem petróleo para mais 100 anos. Então, mas o carro elétrico, ele é caro, precisa reduzir o valor dele, as baterias, é um novo sistema de carro, ele veio para ficar. E a questão da poluição, acho que a gente que é mais velho aqui, lembra que já diminuiu muito, pelas regras ambientais, Proconve, aqueles programas de veicular, poluição veicular. Embora tenha reduzido muito, nós vamos, se um dia for tudo elétrico, nós vamos respirar um ar puro em qualquer lugar de qualquer cidade. Amém. E em comparação aí com os carros que circulam hoje em dia, o quanto o carro elétrico é realmente ecológico? Aí é outro ponto. O Brasil tem a possibilidade de dizer, de gerar uma energia 100%, vamos dizer assim, ecológica, porque nós vemos que nos Estados Unidos, na Europa, tem muito carro elétrico. Mas a fonte da energia elétrica, ela é a carvão. Então, na verdade, você deixa de gerar diretamente no veículo, ou seja, poluir o centro da cidade, mas essa energia, ela é produzida lá, numa fonte de carvão poluente. O Brasil tem usinas hidrelétricas, não emitem gases de efeito estufa. E nós temos a energia ecológica da cana-de-açúcar, a agroenergia, ela é 100% retornável e não emite gases de efeito estufa. Então, o Brasil tem a possibilidade de ter um carro andando aqui elétrico 100% ecológico, além da energia solar, né, para carregar essas baterias todas. É única, quer dizer, se você não tem uma fonte de energia limpa, você não está fazendo essa diferença toda. Eu estou deixando de poluir lá no centro da cidade, mas se eu tive que usar energia a carvão para carregar o meu veículo, foi, do ponto de vista ecológico, daí fica aquela questão de que, nos países tropicais, nós podemos fazer isso de forma mais limpa. A legislação brasileira tem acompanhado essa evolução? Sim. Nós temos não só a legislação do controle de emissão de poluentes por veículos, né, que esse PROCONB, esse programa funciona, né, está aí os resultados. E temos também a Política Nacional de Mudanças Climáticas, aonde ela indica que devem haver incentivos para a produção das novas tecnologias. Então, essa questão de chegarmos num nível de poluição mais baixo, significa mais tecnologia, isso significa mais dinheiro também. Então, precisa ver as fontes de financiamento para acelerar esse processo. Está ótimo, doutor. Obrigada pela sua participação. Nós conversamos com o Rodrigo Justos, que é especialista em direito do meio ambiente, conversou com a gente a respeito do fórum e também do carro elétrico, que está chegando aí no Distrito Federal. Obrigada. Obrigado, doutor Rodrigo. E no próximo bloco, ex-chanceler passa a integrar o Comitê de Assessores do Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral. Celso Laffer, que passa a integrar o Comitê Representando o Brasil, é professor emérito da Faculdade de Direito e do Instituto de Relações Internacionais da USP. O ex-chanceler brasileiro Celso Laffer passa a integrar o Comitê de Assessores do Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral, o IDEA Internacional Representando o Brasil. A candidatura dele foi apresentada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ele foi eleito para um mandato de três anos, com possibilidade de renovação pelo mesmo período. A principal função do comitê é auxiliar o IDEA em decisões estratégicas e promover o trabalho do Instituto, que tem o objetivo de prestar assistência técnica, desenvolver estudos e pesquisas sobre processos eleitorais, democracia e desenvolvimento. Em geral, os integrantes se reúnem duas vezes por ano. A sede do IDEA é em Estocolmo, na Suécia. Celso Laffer, que passa a integrar o Comitê Representando o Brasil, é professor emérito da Faculdade de Direito e do Instituto de Relações Internacionais da USP. Foi ministro das Relações Exteriores e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Presidiu a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e é membro da Academia Brasileira de Letras desde 2006. E agora vamos dar um giro pela rede para saber das últimas notícias. Quem está na redação do Jornal da Justiça hoje vai dar as últimas informações para a gente, é a Carla Lucena. Boa noite, Carla. Olá, Érica. Boa noite para você. Boa noite a todos. Então, vamos agora às últimas notícias das agências. E eu começo com uma do Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes determinou hoje que a Justiça Federal do Rio repita às audiências da Operação Ponto Final, um desdobramento da Lava Jato no Rio que investiga o pagamento de R$ 260 milhões em propina a políticos do Estado por empresários de ônibus. Aliminar atende a solicitação de advogados dos acusados que pedem acesso integral aos vídeos de delações premiados. E ainda aqui no Supremo, o ministro Ricardo Lewandowski abriu uma investigação contra a deputada federal Bruna Furlan, acusada por suposto envolvimento em um esquema de compra de votos na cidade de Cajamar, em São Paulo. O inquérito foi apresentado pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd. E uma última informação. A Justiça Federal de Goiás condenou duas empresas a pagar R$ 150 mil por danos morais coletivos. Elas foram consideradas responsáveis pela contaminação de 92 pessoas em uma escola em Rio Verde, no Goiás. De acordo com a ação, alunos, professores e funcionários sofreram com os efeitos de pulverização aérea feita com o agrotóxico proibido. Outras notícias do Supremo você confere no site stf.jus.br. Voltamos ao estúdio. O Jornal da Justiça está terminando agora, Para mais antes de encerrar, nós queremos convidar você para mandar seus vídeos de todo o Brasil. É isso mesmo. Grave uma história legal no seu celular e mande pra gente. O nosso WhatsApp é o 6199-260-6116. E o e-mail, jornaldajustiça.stf.jus.br. Uma boa noite. Boa noite pra você. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri